Meu médico Mariano disse que só depende da minha vontade mas a verdade é que desde a operação eu eu tenho tentado montar Tentado? Eu não consegui, eu eu tenho medo e é o que eu sempre mais gostei de fazer na vida antes de conhecer você é justamente isso, eu acho que nunca mais vou poder montar culpa do meu pai foi pra me dizer isso que você me trouxe até aqui? eu vim até aqui porque eu quero lhe dar o curisco de presente eu adoro você eu quero que fique com ele você não faz sentido Abelardo eu não quero cavalo eu quero que você conte a sua família que você gosta de mim se é que você gosta mesmo porque eu já estou começando a duvidar que você não... não sei eu só acho que em vez de você começar a se lamentar você deveria... não estou me lamentando deixe-me terminar eu não quero cavalo eu quero que você pare de odiar o meu pai como é que você pode me amar e odiar o meu pai? se o Mariano que é o seu médico falou que você não monta porque você tem medo por que você insiste em jogar sobre ele a culpa? ele não tem culpa! você não entende? o que ele mandou é tirar em mim? você não tem prova como assim? ele quase me matou eu vou embora se você não é capaz de guardar o seu rancor você guarde o seu cavalo você não sabe levar esse cavalo de arisco? tá fazendo o que com a menina? quando se encontra comigo mandam o Jaguncio ficar tomando conta? eu nem sabia que ele estava aí mas foi bom do modo como você se comporta deixe a menina você está na minha fazenda vai lamper as botas do seu patrão, Jaguncio atire! ou na fazenda dos Ventura só mandam atirar pelas costas ali é o rio se acontecer alguma coisa se o Heino me mata só está na casa Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A loja que tinha a minha letra. Muito bem, está feito. Mas você não vai poder passar o resto da sua vida sem escrever nada. O resto da vida sem escrever nada, certamente eu não ia conseguir. Mas por um bom tempo, eu lhe garanto. Ai, meu Deus do céu, dói. Você enlouqueceu? Você enlouqueceu? Eu vou discutir essa... Que Deus está sangrando. Não podem ver que eu saí. Esconde isso, rápido. Ai, esconde. Escolhe. Agora, agora, adianto. Ai, meu Deus do céu. Me ajuda. Eu posso, meu Deus do céu. Eu estou aqui. Que louco. Chegou agora. Chegou. Ai, meu Deus do céu. Deixa ela. Deixa ela. A minha mão. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu amor. Ela... Pelo amor de Deus do céu, meu Deus do céu. Ela cortou a mão. Mas como foi isso? Foi o braço para cima. Foi o braço para cima. Ai, meu Deus. Eu... Eu ouvi cortar uma laranja. A faca desfalou. Ela estava muito amolada. Cortar uma laranja a essa hora? Eu... Ai, não. Eu doi, porra. Que me parece grave. Chama o médico. Chama o médico. Chama o meu Mariano. Não, eu quero o médico de verdade. É o único que temos em Santana. E muito competente. Chama o médico. Você está perdendo muito sangue. É muito braço. Eu... Eu vou chamar o Mariano. Você não precisa me esperar, meu amor. Claro que eu vou esperar. Rosmina, você não tem com o que se preocupar. Fico no seu quarto. Não, eu não quero. Por causa do que é leite. Vá dormir com o Dario, com a Rosária. Eu prefiro. Tá bom. Promete que tomou leite antes de deitar. Tá bom. Minha chance era pegar o Jesus. Tá variando, Lucia. Jesus está indo na vila buscar o doutor. Vai, mas volta. E não quer nada com você. Eu não falei que ia pegar essa metida. E eu? E eu? Não quer mais nada com eu, não? Tô com saudade, Lucia. Vai deixar eu ir pra vila toda noite que eu quiser? Pra quê? Tá. Tem que cuidar da minha vida. Deixa eu, deixa. Beijo. Beija. Que bom. Esperei, Mariana, não à toa. Já vai sair de novo. Emergência, Dona Oliver. Eu falei. Vida de médico. Jesus. Posso ir com você? Assim me faço companhia. Além do que, estou muito curiosa com esse acidente com a mão de dor indalina assim à noite. Vamos, claro. Foi ela, sim. Pode ficar muito machucada, ter algum problema mais grave. Foi um corte muito feio. Encontrou-se de propósito. Eu vou amanhã à loja. Vejo se há alguma coisa escrita por ela. Deve haver no empório. Trouxe o sal pra estancar o sangue. Quero me matar. Foi eu que pedi a Rosália. Sal é muito bom pra isso, sim, senhora. O que havia se fosse na sua mão? Já fez tanta tulice como fazendeiro. Agora virou médico. Então vamos aguardar a chegada do médico. O Mariano. Mas o sangue está jorrando. Rosália trouxe o sal. Que faça o que Dona Idalina permitir, enquanto o médico não chega. Seu pai, o que foi que aconteceu? Sua avó cortou a mão. Mas o médico já está a caminho. Eu vou tentar acalmar o Henrique. O sobral só queria ajudar. Ai, meu Deus. Mas o que é? Estava querendo me matar, mas para. Ai, meu merda. Deve ser o Mariano. Ai, meu merda. Está doendo tanto. Mas como foi isso, minha avó? Isso está sangrando muito. Vamos ver esse corte, Dona Idalina. Tá bem, senhora. Ai, meu Deus. Trouxe um arreimento de enfermeira. Quando soube que a paciente era senhora, fiz questão de vir ajudar meu noivo. Ai. Eu só não expulso essa mulher daqui hoje porque ela se feriu. Nem o apreço que eu tenho pelo Leopoldo, nem a memória de Helena. Nada ia me fazer mudar de ideia. Ela está desesperada. Mora aqui de favores. Mora aqui de favores. Ela não pode falar assim comigo. Não sou obrigada a tolerar o seu gênio. Calma, Henrique. Você está muito nervoso. Arrogante. Insuportável. E que história é essa? De ir para a cozinha no meio da noite descascar a laranja? Mulher paparicada pelos escravos desde que nasceu. Já faz duas semanas do acidente e a sua mão está curada. A mão é uma coisa delicadíssima. Principalmente a sua. É, tem que desimobilizar ou perde o hábito. Nunca mais consegue mexer. Aí fica nessa posição o resto da vida. Feito santo barroco. Acabam usando para pendurar capa. Não é assunto para brincadeiras. A minha integridade física. A sua integridade física está assegurada. Já vi casos de termos que realmente... Não é especialista. Não há um especialista em mãos cortadas no império. Muito menos em mão direita. É, vamos que a senhora se confunda outra vez. Pensa que é a direita e a esquerda. Pensa que é uma jaque, é uma uva. Corta a orelha fora desta vez. Ou o nariz. Decididamente. Quero ir me mutilar. É bom exercitar. Sem faca no começo. Dedilhar o piano, escrever. Seu velho amigo, doutor Bocaiúva, chegou da corte. Nada o encantaria mais do que um convite de próprio punho. Ela já pode escrever, não pode, Mariana? Garanta-lhe, dona Italena, a sua mão já está curada. Não permito que me desimobilize a mão. Eu conheço o meu corpo, eu não estou curada. Ainda está muito fraca. Está curada sim, não há risco. Por favor, amarre de novo. Mude só o curativo, está bem? Espere um pouco até que eu me sinta mais firme. Um, dois, três anos, talvez. Por segurança. Diz isso, porque a mão não é sua. Você e o Inácio? E aquele salão em que eu estive na corte, você era dona? Chefe da Guilmar? É difícil de acreditar, eu sei. Desculpa. Esther, essa história é maravilhosa. Eu sei que para você não, mas... Ele se casou com o Sobral sem saber que o filho... Foi tudo armado. Eu recebi uma carta falsa e acreditei que o Inácio tinha me abandonado. Ele acha que foi a avó, eu não tenho tanta certeza assim. É por isso que precisamos de alguma coisa escrita por ela, para comparar. Não, espera aí, eu ainda estou um pouco tonta. Claro. Claro, você é elegantíssima, tem uma altivez. Mas sabe que eu sempre achei você esperta demais para ser baronesa? O Lívia, ninguém nem desconfia. É claro que a Guilmar sabe, o Trajano, amigo do Inácio, me conheceu na corte. Você acha que o Mariano... De jeito nenhum, Esther. Essa história de vocês é linda. Eu adoro o Mariano, mas sabe por que isso ainda tem inveja? Um amor assim? Agora, entender isso, você de dona de salão até baronesa, apaixonada pelo filho... Isso é para contar para pouca gente mesmo, viu? Modéstia à parte, escolheu bem. Qualquer dia eu lhe conto a minha vida, aí você vai ver porque é que eu entendo. Eu acho que eu posso ajudar vocês, sim. Nós vamos desmascarar a tramatura da Mejera. Vocês vão ser felizes. Vamos descobrir algum estratagema, porque está claro que ela enfaixou a mão de novo... Para ter uma desculpa e não precisar escrever. Leva a lua branca, meu olhar de amor, até a luz do olhar do meu segredo... Que me apareceu com jeito sonhador e me fez renascer de tantos medos. Me tirou os grilhões da saudade, quando em minhas mãos, em silêncio... Deixou na verdade, alma e coragem... Não sabia que ela sentava aí. Jumira, espera. Só vim ver se minha amanta tinha ficado aqui. Está frio na cozinha. Outra hora eu procuro. Vamos conversar. Me dá uma chance. Jumira, eu nunca tive nada com a Luzia. Nem poderia, porque... Eu sou apaixonado por você. Já te dei tantas provas disso. Você é a mulher que eu quero, Jumira. Eu sou louco por você. Não quero um homem que fala de amor para mim e cai na tentação de qualquer uma. Ela é bonita, eu sei. Mas quando a gente ama de verdade... Quero ser o seu negro, me... O meu e o seu... Você é médico. Mas quando eu o conheci... Não quis que me examinasse. Deixei a Rosália olhar. Quarentena, por quê? O seu... Mas... Como foi que aconteceu? Eu vou lhe contar. Desde o início. E foi a pedido do Sr. Pereira, o português aqui de Santana? Exatamente. Tem certeza que era para dona Hidalina, Menezes, Jabuquerque e Silveira? Absoluta. O cocheiro está esperando pelo envelope. E dentro do envelope tem uma chave. Eu sentia. Uma chave? Chave de onde? Eu não sei. Eu não lia bilhete. Envelope... Lacrado. Bilhete do Sr. Pereira para minha avó. Com uma chave. Agora já sabe tudo. Quis contar mil vezes. Tive medo. No começo, confesso... Achava que podia aproveitar a sua companhia enquanto fosse possível. Mas depois... Me apaixonei. Fui adiando. Você me pediu em casamento. Comecei a sonhar. Eu não sou boba. Sabia que um dia esse momento ia chegar. Me desculpe. O que está fazendo? E se nós nos casarmos antes de viajar? Casar? Para viajar depois, senhora, a casada pode ser mais fácil sim. Pode, mas ainda quer casar. Por que não quereria? Só temos que assar um jeito de resolver isso. Mariana, a sua vida... A minha vida é com você. Pensei que já tivesse entendido. Mas... Casar com... Casar com você que eu sempre quis. A única mulher que eu amei, a única que eu vou amar. Não mudou nada, Olivia. Eu sou o mesmo, você é a mesma. Mudou sim. Você ainda é muito melhor do que eu já sabia. Se quer mesmo? Casada pode ser mais fácil viajar assim. Chama menos atenção. Caso com você hoje. Caso amanhã. Caso... As horas de viajarmos juntos e depois ficamos juntos. Te amo, Mariana. Casar com você é o que eu mais quero mais do que tudo na vida. Eu tenho um comprador, um comerciante de Campo Lindo, de confiança. Ele pretende se estabelecer aqui em Santana. Mande-me procurar. Mas você precisa baixar o preço, hein? A loja não vale tanto assim, Italena. Trinta contos. Eu não estou cobrando um tostão a mais do que eu paguei. Eu tenho recibo para comprovar. Eu me recordo muito bem que você pagou essa exorbitância para o Pereira. Aliás, eu nunca entendi porque você aceitou pagar um valor tão absurdo, Italena. Bom... E os preparativos do Maire? Eu não me envolvo mais nos assuntos do meu genro. Espero que seja um fiasco. Pois eu acho que vai ser um sucesso. Até o Bivilaco, que não sai da fazenda por nada, já confirmou a presença. É claro que Dona Maria Antônia não vai estar aí porque Dona Maria Antônia está na corte. E eu acho que ela não chegará tempo para o baile. Sorte a dela. Ai, eu tenho que voltar para a loja. Tenho que me empenhar em vender o estoque. Senão, não terei como pagar nem a... a inútil da Ivete. Eu vou esperar o Leopoldo acordar da festa, viu? Ele me deve uma revanche no Gamal. Felício. Obrigada pelo seu interesse em me ajudar. Fico feliz em ver que... me resta ao menos um amigo como você. Estou a sentar. Mas não abro mão dos trinta contos. Vai fazer negócio com a minha avó. Ouvi falar em trinta contos? Ainda não perdi de todo o bom senso, Inácio. A sua avó pretende passar a loja pelo mesmo preço que ela comprou do Pereira. Aliás, eu nunca entendia como é que a Indalina se deixou explorar desse jeito. Vou Markus e eu consegui ver o segundo bloco. Eu vou deixar o link para o canal do site. Para o link para o canal do site. Eu vou deixar o link para o canal do site e um número para o canal do site. Obrigado.